Eu tô até agora, sem acreditar, tô aqui pensando, tava aqui pensando se eu ia fazer esse pós-jogo, se eu realmente tinha condições de fazer esse pós-jogo, porque depois dessa partida, dessa decisão que a gente presenciou aqui no Maracanã, a gente perde até a vontade de falar, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, eu perdi a vontade de falar sobre o Flamengo, porque a gente volta, parece que eu tô repetindo em todos os vídeos os mesmos erros do Flamengo. Antes de mais nada, quero dar boa noite a você que tá aí assistindo esse vídeo, quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho da notificação, porque é importante pra gente. Olha, eu tô sem ânimo, entendeu? Tô aqui até agora refletindo sobre esse jogo, mas eu tenho duas coisas importantes pra falar aqui. Uma, quem não faz, leva. A bola pune. O Flamengo teve condições, muitas condições de fazer, de matar esse jogo no primeiro tempo. Aquele lance do Vitinho sozinho é inacreditável, é inaceitável um jogador do Flamengo, inaceitável um jogador do Flamengo perder um gol daquele, numa decisão de Libertadores. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e acabou de ser eliminado aqui no Maracanã. É inaceitável uma coisa dessas, a gente não pode se calar, não tem como. O Vitinho, ele não tem que ser titular do Flamengo, o Vitinho precisa ser negociado. O Flamengo precisa negociar o Vitinho porque acabou o tempo do Vitinho no Flamengo. Pelo jogador e pelo Flamengo. A relação já tá desgastada, entendeu? A torcida não aguenta mais o Vitinho. O Vitinho não aguenta a pressão, ele não aguenta a pressão. Então, pelo bem do jogador e pelo bem do Flamengo, Marcos Braz, quem for, negocia. Negocia. Inaceitável o Flamengo perder tantos gols, eu fiquei assim, pasma, fiquei chocada com a quantidade de gols que o Flamengo perdeu só no primeiro tempo. E aí, meus amigos, a gente se depara com o Racing, que é um time que tava na crise. Muito do que a gente conversou, que o Flamengo tem essa característica de ressuscitar times que estão passando por crise. Então, o Racing vem pro Maracanã pro tudo ou nada. Eles precisam da vitória. Eles precisam sair daqui com a vitória porque o clube já tava passando por um momento muito difícil lá na Argentina. Então, esse jogo aqui contra o Flamengo era tudo pra eles. E eles entraram em campo e deram de tudo. Eles mereceram a vitória. Eu preciso ser justa. O Racing mereceu sair com a vitória hoje. O Flamengo não mereceu sair com a vitória. Não mereceu. Não mereceu. O Flamengo teve condições de criação de jogada. Agora, outra coisa que a gente precisa destacar também, é inacreditável o Rogério Senni tirar o Arrascaeta, um jogador que tava criando, tava participando do jogo, tirar o Arrascaeta, que é um jogador de criação de jogada, um jogador que traz movimentação no meio de campo. É inacreditável logo em seguida o Rogério Senni tirar o Everton Ribeiro, que é um outro jogador de criação. Tudo bem que o Everton Ribeiro tava muito mal nesse jogo. Simplesmente não apareceu. Parece que ele não tava em campo, né? A sensação que eu tive é que o Everton Ribeiro tava no banco de reservas, porque eu não vi o Everton Ribeiro. Então... Mas assim, mesmo a gente não tendo o melhor do Everton Ribeiro, é melhor ter algum jogador de criação de jogada, um dos dois, do que não ter nenhum, né? Depois vem, né, o pênalti, não, o cartão vermelho do Rodrigo Caio, chegou atrasado nas duas bolas. Nas duas bolas ele tomou um cartão amarelo, porque chegou atrasado na bola, mereceu. Logo em seguida toma aquele cartão vermelho, porque chegou atrasado na bola, mereceu também. O cartão amarelo e logo em seguida veio o vermelho. Isso por quê? O jogador tá voltando agora. O jogador tá voltando agora. É normal que ele tenha esse atraso, porque não tá com ritmo de bola, entendeu? Mas é aquilo, a gente também não pode simplesmente deixar isso por estar, né? Porque isso pode ter custado a nossa eliminação, a eliminação do Flamengo na Libertadores. O time do Racing, vou dizer pra vocês, o time do Racing mereceu. O que o Flamengo jogou hoje, o Flamengo teve condições suficientes de matar esse jogo no primeiro tempo. Não matou o jogo, não conseguiu a classificação, porque não quis. Porque novamente peca nas finalizações. E não adianta a nossa defesa só ser a pior, porque a gente também precisa de um ataque eficiente. A gente precisa de um ataque que pelo menos coloque as bolas pra dentro do gol. Que as finalizações entrem pro gol. E nem isso a gente tá fazendo, nem isso o Flamengo tá fazendo. O Flamengo não consegue finalizar bem. O Maracanã tá apagando já, tá expulsando a gente. Já vou sair. Agora expulsou mesmo. Agora expulsou mesmo. Pagou tudo. É... Então assim, é inaceitável. É inaceitável. A gente tem a pior defesa. Segundo a pior defesa do Campeonato Brasileiro. A gente não consegue passar um jogo sem ser vazado. Novamente, uma falha do Gustavo Henrique. Tava até jogando bem. Eu tava até achando que o Gustavo Henrique tava bem, cara. Tava achando que o Gustavo Henrique tava bem. Tava tranquilo. Mas, uma falha horrível também. Bola aérea pela bola atrasada do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio chegou atrasado no jogador. Fez a falta. Tomou o cartão vermelho. E logo em seguida, veio o gol do Racing. O Flamengo precisava só do empate. 0x0, o Flamengo se classificava. O Flamengo não conseguiu segurar. Tomou o gol. O Ilharão, cara, não vou nem falar do Ilharão. Porque ele fez aquele gol. Merecia aquele gol. Merecia aquele gol. Fez o gol que, ó, deu um respiro pro Flamengo. Estamos ainda na busca pela classificação pras quartas de final. Mas, coisas do futebol, né? O Ilharão, que foi o herói do Flamengo nos 90 minutos, também foi o jogador que perdeu na cobrança de pênaltis. Então, o futebol tem dessas, né? Não tem como explicar o futebol. Você é morcego? É morcego. Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui, gente. Saindo aqui no Maracanã, porque as luzes já se apagaram. E eu não tenho muito mais o que falar sobre essa eliminação do Flamengo. Eu acho que a gente perde, não pelo adversário. Porque o Flamengo tinha um time muito melhor pra vencer o Racing. O Racing jogou bem, fez a parte dele aqui no Maracanã. O Flamengo que não fez a parte dele. Entendeu? E é frustrante, gente, porque, poxa, não só como torcedora, mas também como jornalista. Estar trabalhando, fazendo a cobertura do Flamengo, cara, é um sonho. E, infelizmente, agora, esse sonho foi interrompido, né? Porque com a eliminação do Flamengo, a gente acaba também sendo eliminado, né? E agora nos resta apenas, meu Deus, mais um morcego. E agora nos resta apenas o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo tava contando com a classificação, contando que ia passar pelo menos pra semifinal da Libertadores. O orçamento do Flamengo tava contando com essa classificação... Boa noite. Até a Libertadores, até a semifinal da Libertadores. Então o Flamengo vai ter um prejuízo forte no orçamento do clube pela eliminação da Copa do Brasil e pela eliminação da Libertadores. Então é isso aí. Não tenho muito mais o que falar. Também não quero mais falar. Tô saco cheio já de falar a mesma coisa. Volto a repetir. Falar mal. Falar mal da zaga do Flamengo, que tá péssima. Falar mal do ataque, que não consegue botar uma bola pra dentro. Entende? Finalização, a gente não consegue finalizar direito. Então é isso. Uma boa noite. Se tem como ser boa, né? Valeu. E aqui na saída do Flamengo, policiamento reforçado. Como vocês puderam ver nas imagens anteriores, tinha torcedores protestando. Principalmente contra Vitinho, contra Gustavo Henrique. E agora, o policiamento foi reforçado aqui na saída do Flamengo.